Vem cá, você presta atenção aos sinais que vão aparecendo na sua vida? O vídeo de hoje traz exatamente a importância de a gente estar atento aos sinais. E foi uma história que aconteceu com um amigo meu, muito interessante, e que a gente pode aprender, tanto como cliente, como também como prestador de serviços. A história é a seguinte, esse grande amigo meu estava fazendo um tratamento odontológico e precisou fazer uma extração. O cliente, de fato, foi condenado pelo dentista que estava fazendo o tratamento principal dele. Acontece que era um tipo de extração que esse dentista não fazia e recomendou que ele fosse a um outro profissional. Então, meu amigo agendou e foi, em determinado dia, até esse consultório. Chegando lá, foi subindo assim por uma escada, sentiu o ambiente um pouco escurecido, vamos dizer assim, até que chegou no prédio e no andar de destino, chegou ao consultório. Não tinha uma campainha, alguma coisa assim, então ele deu uma batidinha na porta, para surpresa dele, logo veio uma pessoa atender, que era o dentista. Ele não achou aquilo muito normal, o dentista veio atender a porta. Pois não, eu sou fulano e tal, o senhor é o ciclano para fazer a consulta. Enfim, ah, o senhor aguarda aí um pouquinho, daqui a pouco a gente vai lhe atender. E enquanto ele aguardava, ele ouviu conversas lá dentro do consultório, do ambiente, de fato, onde ia ser feito o atendimento odontológico. Confessa que, ele confessa para mim que, de novo, achou um pouco estranho, mas enfim, um tempo depois, veio uma senhora, uma moça, que o chamou para ir para o tratamento. Chegando lá, o dentista disse, ah, essa é a minha auxiliar, que não lhe atendeu quando o senhor chegou, porque ela estava aqui fazendo os preparativos e eu que tive que fazer o atendimento. Esse meu amigo estranhou, porque enquanto ele estava aguardando ser chamado, ele deu uma olhada no ambiente, notou os móveis um pouco antigos, a TV também já um tanto quanto ultrapassada, mas, né, ele aguardou e então foi chamado e foi para o tratamento. E o dentista disse que estava com uma necessidadezinha de contenção de gastos e, por isso, que a atendente que ficava lá fora não estava disponível naquele dia. Provavelmente, ele tinha dispensado lá. Mas, enfim, ele sentou-se, disse qual era o problema dele e escutava um barulho, às vezes, um pouco exagerado, naquela conduta do dentista com a sua funcionária, achando um pouco estranho, mas, enfim, foi acompanhando até que, de fato, o dentista disse, ah, então, realmente, nós vamos ter que fazer uma extração, ok, bacana, então vamos pegar a anestesia. E ele disse, não, mas como? Calma, mas vai ser assim já agora? Não tem que haver um... e ele não é dentista. Não tem que haver um determinado, algum preparativo, algum procedimento de preparação, é assim? Aí o dentista disse, não, não tem problema, não. Extrair dente é coisa mole, a gente faz aqui a três por quatro, sem problema nenhum. E, de qualquer maneira, disse, não, mas hoje eu não posso, porque quais são os cuidados que eu vou ter que ter depois da extração, porque acaba sendo uma cirurgia, por isso que os dentistas são chamados de cirurgião dentista, porque, de fato, você faz uma cirurgia pequena ali. Mas, enfim, ele colocou que naquele dia ele tem um compromisso e no dia seguinte ele viajar, e que, portanto, não seria indicado, porque, de qualquer maneira, precisava de um repouso pós-extração. E acaba que programaram, então, para dali a 15 dias. E esse meu amigo conta que, apesar de todos esses pequenos sinais que ele foi tendo, ele não se atentou e, no dia combinado, foi lá para fazer o atendimento. E, chegando, então, foi atendido da mesma forma, pelo dentista, naquele ambiente não muito agradável, não tinha mais outros pacientes ali, né? Então, aquele ambiente meio vazio. E, enfim, foi chamado e foi iniciado o procedimento. O dentista falou para ele que ia fazer a aplicação da injeção, que, quando ele sentisse um formigamento na gengiva, ele avisasse que daí eles iniciariam o procedimento. E assim foi feito. E, quando ele sentiu o formigamento, ele avisou o dentista, e o dentista disse, pronto, está na hora, agora nós vamos para a guerra. E foi iniciando o procedimento. O meu amigo disse que ouvi umas marteladas um pouco diferentes, né? E uns ruídos ali no ambiente, no consultório, um tanto quanto diferentes do usual. Mas, enfim, teve todo o procedimento. O dente foi saído e ele se despediu. O dentista passou um analgésico qualquer e ele foi para casa. Precisa de algum repouso, algum cuidado? Perguntou ele. E o dentista disse, não, tranquilo, pode ir para casa, que amanhã a vida é boa, a vida é tranquila, a vida é normal. E ele, alguns dias depois, começou a sentir umas dores. Começou a sentir umas dores e já não foi mais ao dentista. Foi ao dentista original, que tinha recomendado e contou o caso. Esse dentista, o dentista principal, examinou e identificou que ele estava com infecção. Então, além de todas aquelas pequenas coisas que tinham acontecido, aqueles pequenos sinais, o dentista novo vai e identifica que há também um problema em relação ao tratamento em si. Ele estava com infecção. E esse amigo disse que o dentista principal disse, olha, nunca tinha acontecido isso. Eu indico para alguns profissionais, mas com esse profissional nunca tinha passado por isso. Eu me desculpo com você e vou tomar cuidado para as próximas recomendações que eu fizer. E eu aproveito e conto essa história toda para dizer para você, tome muito cuidado com os sinais que você recebe. Quando você está chegando no estabelecimento comercial, de saúde, de educação, vá prestando atenção a como você é recepcionado, como é que o ambiente está organizado, higiene, limpeza, um ambiente de serviço, ele precisa ser planejado e preparado de acordo com aquilo. E o atendimento das pessoas também com aquilo que você vai, de fato, procurar um livro. E a ideia de que esteja atento aos sinais como cliente de um serviço, mas também como prestador de serviço, administrando o seu negócio, a sua clínica, o seu hospital, a sua loja, o seu escritório, de maneira que você passe sinais positivos, a menos que você não queira prestar um serviço de qualidade. Agradeço a você a atenção em assistir um vídeo. Convido você a fazer inscrição no nosso canal do YouTube e assistir os nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho